Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Bom dia, Teixeira, bom dia aos companheiros. Bem, permita-me só fazer um comentário à questão que se levantou um bocado sobre as tendências... Sobre em quem se vota. Exatamente em quem se vota. Eu, independentemente de toda a teorização que exista já estabilizada, eu penso que a nossa realidade, de facto, é um bocado mais complexa de ser analisada, partindo do pressuposto de que não temos efetivamente experiências. E, do ponto de vista lógico, independentemente do tipo de autorização estabilizada, parece-me que, pela experiência que nós temos, é muito mais fácil deduzir, ou seja, fazer leituras de possíveis resultados locais em função dos resultados gerais do que o contrário, não é? Independentemente de toda a autorização que existe fixada, porque a verdade é que nós não temos mesmo experiências. E aquilo que também nos tem parecido, ao contrário do que eram alguns companheiros, Eu tenho a impressão de que nós, a sociedade angolana, ainda não atingiu a tal maturação política suficiente para votar de acordo com programas, de acordo com a qualidade da governação. Até porque, se assim fosse, se nós tivéssemos as pessoas a votar de acordo com a qualidade da governação, o mais provável é que o MPLA já não estivesse, claro que nós estamos numa realidade, que não é democrática, como nós sabemos, Mas o mais provável é que esta tendência de queda, ainda que se diga, dos 10 pontos percentuais, o mais provável é que tivesse sido muito mais aprofundada desde que esta tal tendência começou em 2012. Portanto, fico mais com a ideia de que ainda não existe maturação suficiente. Eu não tenho, não me parece francamente que os angolanos prestem muita atenção aos programas políticos, às propostas que são a preocupação. Penso que talvez algum segmento que tem preocupações com estas matérias, mas grosso modo falando, não me parece que, francamente, o leitor angolano, grosso modo falando, tenha preocupações com... Os 10 pontos percentuais que o MPLA vem perdendo desde 2012, não refletem a vontade do eleitorado, é isso? Não, mas em relação a isso eu tenho de corroborar com o que disse o Boi ao bocado, quer dizer, a questão é que fica-se com a ideia de que os 10 pontos percentuais que o MPLA vai perdendo, vai perdendo entre aspas, eu diria que vai concedendo, não é? Mas parece que também não é comum, não é? Parece não ser comum, não é? O Makutankondo tem, por acaso, o mais velho Makutankondo tem, por acaso, uma formulação muito interessante para isso. O que ele diz é que as eleições aqui funcionam como... é um bolo, não é? E depois quem divide o bolo é o MPLA, ele decide, bem, esse aqui recebe esse pedaço um bocadinho maior, aquele recebe aquele pedaço. Portanto, é muito difícil fazer leituras mais próximas do que poderá vir a ser, quando nós temos uma realidade completamente manipulada. Mas, dito isto, e entrando para a questão que tu me colocas, eu penso que aquilo que a UNITA fixa é uma questão, é pragmatismo puro. A UNITA não tem outros caminhos, não é? Porque ao contrário do MPLA, que é governo, que é poder, a UNITA não tem outros caminhos. Tem de, necessariamente, fazer uma conjugação de uma pressão no campo institucional, porque eu também não sou... Não concordo com a ideia de que a UNITA deve abandonar o espaço institucional. Portanto, a UNITA tem de continuar a fazer pressão no campo institucional e conjugar a isso a pressão na rua. Portanto, é puro pragmatismo porque não há alternativa. Não há uma terceira possibilidade, não há uma segunda possibilidade. É conjugar a pressão institucional dentro das instituições... Essa pressão institucional pressupõe, por exemplo, ir ao Tribunal Constitucional e invocar a... Como tem feito... ...o exemplo em Constitucional da promissão. Como tem feito, repara, do exemplo que aconteceu com o processo de destituição do Presidente da República, que para muitos analistas e comentadores e etc., entendem que não valeu para nada. Eu, por acaso, acho que é um processo que, independentemente de ter encravado, de alguma maneira, ou entravado, de alguma maneira, abriu um certo precedente. Abalou a estrutura também. Abriu um certo precedente. Portanto, isto do ponto de vista político e do ponto de vista da luta pela democratização é importante. Porque a democracia não nasce do dia para nós e tem realidades como a nossa. É um conjunto de lutas permanentes, é um processo de lutas permanentes. Portanto, eu acho que daí este exemplo, para mim, ter sido relevante, independentemente de ter sido entravado. Mas, como dizia, aquilo que a UNITA apresenta é uma estratégia pragmática, porque não há alternativa a isso. É preciso conjugar a pressão no plano institucional, pelos caminhos que existem estabelecidos, e conjugar a isso, naturalmente, a pressão na rua. A bocado dizia-se sobre a necessidade de se juntar à sociedade civil. Eu fiquei com a impressão de que o Presidente da UNITA teve a preocupação de sublinhar isso. Sim, sim, sim. Tanto é que disse que... Sublinhou. Não, não foi impressão. É mesmo de sublinhar. Exatamente. Quer dizer, de sublinhar isso. Aliás, reiteradamente, o Adalberto Costa Júnior, em nome da justiça, se lhe seja feita, ele tem feito o esforço de dizer isso às pessoas. Que este combate não pode ser só da UNITA. E muitas vezes até, selenas entre linhas, há uma espécie de uma crítica à sociedade que insiste com a narrativa de que é a UNITA, é a UNITA, é a UNITA. E eu penso que tem havido esse cuidado, por parte da liderança da UNITA, de enfatizar que esta luta, e não só é a luta pela implementação, pela efetivação das autarquias. No fundo, todas as lutas que compõem, que configuram este quadro de pressão para a democratização do país. É uma luta que deve ser assumida efetivamente por todos. porque a UNITA sozinha efetivamente não consegue. E quando tu referes aos outros partidos na oposição, os outros partidos na oposição são irrelevantes. São irrelevantes mesmo do ponto de vista da representatividade. Mas simbolicamente? Sim, é claro que do ponto de vista simbólico... Simbolicamente é toda uma oposição. Sim. É toda uma oposição contra quem está... Não tenho a menor dúvida de que do ponto de vista simbólico seria diferente. Porque nós temos visto algumas situações de desalinhamentos a nível da oposição, o que é normal. Portanto, também não podemos partir do princípio de que todos devam pensar da mesma forma em relação a todos os temas. Recentemente ouvimos, penso que foi o presidente do PRS e da FNLA, a dizerem que o processo da destituição ou da iniciativa de destituição quase disseram praticamente que era uma irresponsabilidade. Portanto, as pessoas não têm de pensar necessariamente da mesma forma. Mas relativamente a esta questão específica, é claro que se os demais partidos se juntassem, do ponto de vista simbólico, dava aqui a ideia de que estamos todos juntos por essa luta que nós entendemos importante. Mas a verdade é que, como disse o Graça e muito bem, esta é uma agenda do MPLA. Independentemente de todo o esforço que se possa fazer, e com essa tendência que nós estamos a ver de um aprofundamento, digamos, do Estado autocrático, quem vai determinar de facto o curso é quem tem o poder, é o MPLA. Quem vai determinar a agenda é o MPLA. Agora, o que é que resta aos demais? O que é que resta da sociedade civil? O que é que resta aos partidos na oposição? Literalmente de fazer pressão, quer pela via institucional, quer pelas ruas, como é evidente. E a relação a isso também, eu penso que terá sido o Boio que disse sobre a tendência da UNITA de ceder à pressão do MPLA para não ir às ruas. Mas se nós olharmos para esse posicionamento da UNITA, de ponto de vista histórico, digamos assim, fazermos um recuo, nós temos, a UNITA normalmente sai à rua, é claro que não sai com aquela regularidade permanente todos os meses ou o que for, até se o Pena também, não sei, isso também são leituras que se fazem, não sei que leituras é que a UNITA faz em relação a isso, mas a UNITA tem feito manifestações, mesmo com todas as apresentações... Vamos lá, já pensam que eu, vamos lá ver uma coisa, desculpe por lá se interromper um instantinho. A única vez que a UNITA foi à rua, ok, como protesto direto e a sociedade civil, foi uma única vez, que foi quando, só um instantinho, quando o Nelito foi agredido, não, estou a dizer, a única participação da UNITA, enquanto protesto estamos a dizer, que eu saiba, ok, uma coisa são as atividades de comércios da UNITA, ok, de ir à rua, fazer essas coisas que a UNITA fazem. Estamos a falar de manifestações mesmo, vou aí. Que eu saiba nos últimos dois anos que eu tenho... Não, 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 na vida não, mais de uma vez, mais de uma vez lembro, Dou duas notas, lembra-se que quando José Caxiungo depois tomou aquela posição de estar contra a direção da UNITA e andou a criticar as manifestações da UNITA, alguém recordou que o próprio José Caxiungo já integrava as delegações, ou já integrava, por exemplo, fazia exatamente isso, não é? Enquanto militante da UNITA também participou em várias manifestações. nos últimos dois anos, não me lembro. Ah, está bem. Ah, está bem. Sim, sim, mas de qualquer forma, saltando para os outros aspectos da agenda, é claro que ficou claramente a questão das autarquias, ficou claramente o carro-chefe da agenda política da UNITA, mas a de Alberto fez referência a outras coisas, por exemplo, isto obviamente não necessariamente como agenda política para 2024, mas foi importante ouvir, por exemplo, dizer que aprendeu com a experiência da 2022 e com a experiência que aprendeu não vai repetir o mesmo posicionamento em 2027, porque essa é uma questão que sempre se lhe foi colocada, o que é que vai garantir que efetivamente em 2027, perante as mesmas circunstâncias, as coisas não fiquem o mais do mesmo. E ouvimos desta vez dizer que o EMPLA não conte, o poder não conte que em 2027, não é? As coisas eventualmente venham a repetir-se conforme foi, conforme o processo de 2022. Aproveitou a oportunidade, naturalmente fez uma incursão sobre todo o processo eleitoral, aproveitou mais uma vez a oportunidade para explicar a razão de UNITA ter entrado no Parlamento, contra as vozes que entendiam que, uma vez que não tinha reconhecido os resultados, pelo menos em termos formais, a entrada no Parlamento acaba por ser uma espécie de reconhecimento, mas acabou por fundamentar as razões de o partido efetivamente ter entrado, ter assumido... O EMPLA teria revisto a construção sem UNITA? Nós teríamos claramente aqui a instauração literal e formal de uma ditadura e poderíamos estar a dizê-lo sem medo de errar. Portanto, eu penso que, para aquilo que é o espaço possível da atuação da UNITA, aquilo que foi, digamos, definido em termos de estratégia, em termos de ação política, é aquilo que me parece que era o possível. A UNITA referiu, é preciso também, um aspecto importante, que vai trabalhar, vai fazer uma auscultação pública a nível da província de Cabinda, para apresentar uma proposta de autonomia de Cabinda. Não sabemos ser qualquer coisa... Mas autonomia de Cabinda, pressupõe o que é a revisão constitucional? Ele não se pronunciou nos termos, mas referiu que vai trabalhar numa proposta, vai fazer a auscultação pública junto da população de Cabinda, para levar à Assembleia Nacional uma proposta de autonomia. Os termos, naturalmente, se efetivamente essa proposta vier a surgir... Sim, mas é possível ter uma autonomia Cabinda sem que haja uma revisão constitucional? Não sei em que termos, não sei em que termos, qual é a dimensão da profundidade em que termos é que esta autonomia... Essa autonomia pressupõe a partir da descentralização administrativa, certo? E política. Eventualmente, eventualmente, certo? Eventualmente, eventualmente. Porque sim, porque parece-me que a autonomia que Cabinda reclama é uma descentralização política. Esta é... E nunca administrativa, porque administrativa... Esta é a autonomia que... Com as autarquias estaria consagrada, estaria resolvido, não é? Sim, esta é a autonomia, de facto, que a UNITA tem reclamado, mas é preciso perceber em que termos é que esta proposta, em princípio, deverá ser colocada, porque eu quero acreditar que a UNITA, ao levar à Assembleia Nacional uma proposta de autonomia de Cabinda, deverá levar em consideração os constrangimentos constitucionais que, eventualmente, poderão colocar-se uma proposta com essas características, não é? Portanto, é uma questão de esperarmos para ver o alcance e os termos em que esta proposta deverá ser... Poderia ter um projeto, que será da iniciativa de um grupo parlamentar, deverá ser colocada. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixe o filho em casa, com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça... Tchau! Tchau!